Fala Brasil, aqui é um colaborador do consumidor brasileiro Eu vou trazer aqui pra vocês hoje o teclado da Redragon Kumara K552 Ele é um teclado mecânico com switch brown Ele é muito bem construído As teclas são feitas no sistema Double Injection Significa que essas letrinhas aqui vão demorar mais pra sair O LED dele é só vermelho, não tem muitas opções além dessa Você pode trocar as configurações do brilho Por exemplo, agora ele tá piscando Eu não tive muita dificuldade pra me acostumar com ele É o meu primeiro teclado mecânico e eu já saí usando sem ter muitos problemas Ele é bastante bonito, bastante bem construído Mas tem um problema nele Que quando você digita umas teclas nessa região aqui E sai um som de metal, como se fosse uma mola soando Dá pra ouvir? Bom, ele é um teclado que custou R$190 É um dos mais baratos mecânicos que eu achei que já estão aqui no Brasil Mas eu acho que vale mais a pena você comprar um da China Esperar alguns meses E você conseguir pegar um teclado de mais qualidade Ele chegou hoje pra mim Então o fato dele tá fazendo esse barulho Não é um problema que eu tenha causado Eu já tentei tirar a tecla, colocar de novo Mexer um pouco no switch pra ver se melhorava Mas não melhora E daí quando você tá digitando no Telegram No WhatsApp, você digita aqui a sua mensagem Aí você dá um Enter E aí você ouve esse som Bom, você lembra um pouco dos bons tempos Parece que você tá digitando em uma máquina de escrever E você chegou no final da linha Então você tá... Então eu achei bem interessante essa feature desse teclado aqui Da Redragon E é isso Fica aí o review